Essa embarcação é um monte de grande, olha o tamanho da criança A altura dela para o trator E o trator é alto Quem estiver gostando do canal, comenta, compartilha, deixa seu like Tamo junto, é nóis E aí, dois trator não aguentou empurrar C3 Esse barco aí partiu a hélice Tinha 5 paletas, colocou 4 agora Tinha 5 paletas Tinha 5 paletas Tinha 5 paletas Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A largura de um para o outro, galera. A largura desse preço. Muito top. Fim de tarde aí, ó. Farol de São Tomé. Porto dos barcos aí, ó. Só barco top. Só na vilinha da galera. Vou encerrar o vídeo aqui. Tamo junto, é nóis. Ficou grandinho, mas ficou massa. Valeu a pena assistir até o final aí. A máquina até agora é berrando. Valeu!